Vamos ver aqui a abertura do óleo Brent, já começando a semana aí, uma nova semana, após uma semana bem desastrosa. Então aqui já está com os futuros aí abrindo, estão positivos aqui, mais 1,21%. Não há notícias novas aqui no momento, apenas as notícias do fechamento aí, dos fechamentos da semana passada. Então vamos esperar aí novidades esta semana e ver se o Brent, se o petróleo, se o óleo em geral aí tem uma performance mais positiva, porque foi bem desastrosa na semana passada. Obviamente temos que observar aí a cotação do petróleo, porque isso afeta exatamente a Petrobras aqui, olhando as ações brasileiras. Petrobras aqui nos últimos 5 anos, uma performance boa aí, com dividendos bons também. A PRI, uma das empresas mais bem-sucedidas nos últimos 5 anos aqui na nossa bolsa, mas também tombou aí com a cotação do petróleo, além de dados de produção aí que não foram muito bons. E aqui temos a Petro Recôncavo, que está aí se segurando há um bom tempo aqui nessa faixa de preço aí, entre 20, 22 e 23, após uma derrocada aqui em 2022, lá dos R$ 35. E aqui temos a 3R aí, dizendo adeus como 3R, estreando como Brava Energia aí, em conjunto aí, em combinação com os negócios da Enalta, que tem sido a pior aqui, né? Tem muito potencial realmente, porém, até o momento, infelizmente aí, não conseguiu entregar o que o mercado vem esperando, hein? Além do Brent aí, do óleo, temos que ver também a cotação do minério de ferro, que está oscilando aqui de forma negativa até o momento aí. Espera aí, né, de mais estímulos na China, porém, não dá para viver só de estímulos, né? O mercado imobiliário chinês, bastante complicado, e o minério vem sofrendo aí bastante ao longo do ano, hein? E com isso aí, vem derrubando a Vale também, né? Aqueles últimos 5 anos, observando aqui a partir de 2024, a Vale aí sofrendo bastante também. A Bradespar aqui, seguindo a Vale aí também, vem descendo bastante ao longo do ano. E a Semin vem fazendo uma curva aqui, recentemente, numa direção oposta, né? Vamos ver aí se é sustentável ou não, porém, também tem perdido bastante aí ao longo do ano, hein? Muito obrigado por sua atenção, sucesso e até a próxima!